Um homem de 37 anos foi preso no fim de semana em Aracatuba, gente, suspeito de abusar sexualmente do enteado de 10 anos de idade. Daniel Fileto está ao vivo e traz agora as informações desse caso pra gente. O suspeito teria negado esse crime? Daniel, bom dia pra você. Exatamente, Jéssica, ele negou a versão relatada pela criança na delegacia. Bom dia a você, bom dia a todos. Como que tudo isso começou? Durante um patrulhamento do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da Polícia de Aracatuba, foi avistado um homem deitado no asfalto cercado por três pessoas. As testemunhas são vizinhas do suspeito e teriam ouvido a criança, o enteado dele, uma criança de apenas 10 anos, relatar sobre os abusos sexuais. O homem teria tentado sair dali embriagado em cima de uma bicicleta, caiu no chão e machucou a testa. Os dois foram encaminhados para a delegacia, a criança confirmou a história dos abusos, mas o homem negou. Um detalhe que é importante ressaltar é que ele está respondendo a um processo judicial de abuso contra o próprio filho de 12 anos de idade. E outro detalhe também é que a criança relatou que os abusos não aconteceram somente no último sábado à noite, não. Foram dois dias seguidos, tanto na sexta quanto no sábado. O homem será investigado e permanece à disposição da justiça. A gente segue acompanhando esse caso. Jéssica? A importância, então, dessa criança ter relatado o que estava acontecendo, né, Daniel? Como a criança de 10 anos disse, esses episódios aconteceram por dois dias seguidos. Se ela não tivesse pedido ajuda, um socorro agora nesse momento, o que seria dessa criança daqui a algum tempo? Porque certamente esses abusos aconteceriam. A gente está tratando o homem como um suspeito, né, Daniel? Porque ele está sendo investigado desse caso, mas de uma coisa aparenta ser inocente ele não é. Porque já tem uma investigação aí também de um possível estupro envolvendo o filho deste homem de 37 anos. Então, agora o trabalho é da polícia de investigar, interrogar, tentar entender melhor tudo isso que está acontecendo. E se for confirmado que ele é o responsável por esses dois crimes, aí sim ele tem que pagar e tem que ficar à disposição da justiça. Obrigada, Vildane, pelas informações. Obrigada, Vildane, pelas informações.